Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deve ser porque eles são mais leves devido a dieta rigorosa Nossa, que piada racista Parece muito fácil, né? Parece, meu amigo, vai lá Parece que ele tá assim, nesse ritmo a 40km Nossa, cara Inacreditável Give me what candy Nossa Nossa Cuidado O cara quer muito matar esse maluco aí O cara quer muito matar esse cara Nessa corrida de superbike que aconteceu em 2004 Esse motoqueiro aí estava com uma boa vantagem Mas o boçal resolveu fazer uma graça bem na última curva Opa, nossa Ah não, velho Não, não, não Que idiota Foi querer bater uma bronha pro homem invisível e custou a sua vitória Esse animal tinha que ser enjaulado por tamanha jumentice E foi o que aconteceu Provavelmente ainda emputecido Ele foi acusado de ter matado a esposa empurrando ela da janela E depois foi preso por bater na namorada Puxa, ele tinha um esposo e uma namorada? Desgraça Ah, bateu nas duas Pelo visto ele tinha uma coisa Foi antes, né Ele matou Depois bateu Ela Falou duas pessoas Mas ela era esposa Depois ela virou namorada Porque a tentativa de assassinato Perdi o status de esposa Agora sou namorada É Ele pode ter sido preso Depois solto Depois ter sido preso de novo Cuidado aí, viu Um dos esportes que eu subitamente me apaixonei foi o santo fundamental feminino Vou iniciar a live Arruma, mano Pode? Nada, diga, pode Contigo mesmo? Pode, não Quando eu digo tiro É pra você mudar Quando eu digo tiro É pra você mudar a lei Sim, sim A cena, né Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Mas durante a final em Singapura Na não tão legal categoria masculina Os cara de vendedores de pastel E de tanguinho apertado Estavam fazendo bons saltos Que horror Não chegou o momento da equipe dos filipanos Era o salto da medalha Não vou nem rir, não Não vou nem rir Filipanos? Filipinos? Nossa! Nossa senhora Deve ter ficado rejado Nossa, mas saiu muito ruim É, tentou ainda Nossa Igual um defecado Se projetou tão longe da prancha Tão desalinhado Que deu sorte de não bater com a coluna Na borda da piscina Nossa Caiu com a face toda trincada Parecendo que tava parindo O Faustão pelo rabo Nossa E conseguiu Zero 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 Vai, Filipinas Ah Puta que pariu Não é possível Notem a cara dele Se dando conta Que tá pro lado errado Caiu na água Ajoelhado Rizando pro céu Tirou o zero também Foi melhor que o outro Eu dava meio Devem estar pensando Ah, qual a tradição É da Filipinas Falando em cachorro Cara, mesmo sendo professor É a primeira vez que ele tá pulando Numa competição de corrida de cachorro Que rolou em 2012 A disputa da cachorrada estava bem apertada Todos os doguitos estavam fazendo ótimos tempos Isso aí é muito mais legal De se assistir Que corrida de fórmula 1 de hoje em dia Mas durante a corrida Desse cachorro preto Faltando poucos metros Para o fim O tatu beliscou forte A broaca do cachorro Ah não Desse ficou pro desespero da dona Ah não Não é possível que tu me... É pronto É pronto Começa o amor de escarabunda Não tem mesmo como segurar Desqualificado Desqualificado Aí a perna dele quebra Ele cai no chão Só que a perna dele quebra Ele tá correndo Correndo com tudo Com tudo Aí a perna dele quebra Ele cai no chão Assim, sabe E parecia Muito dolorosa Muito dolorosa Aí o Zé Graça Volta o vídeo Volta o vídeo Que fica naquele intermeio Assim da perna dele quebrar ou não Cara Quebrou Ah A coxa Caralho A coxa A coxa O fêmur do cara Quebrou Eu nunca mais achei esse vídeo O maluco Quebrou A coxa Gente O fêmur do cara Quebrou O fêmur é mais forte Que a barra de férmula Mano Como Tipo Vai A tíbia do cara Quebrou Sei lá O joelho do cara Podia ter estourado Não A coxa Era Era um pouquinho Acima do joelho Do cara Pum Igual Se você eu gabiso Que viveu Algum Quest 2020 Mas todo mundo Viu que eu Gabiso Igual Eu também Eu não vi não Mas eu li o mangá Mas eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver É assim um de rolar Aqui na Índia Eu vi o story De novo Vamos lá Play, play, play Ai Já vimos uma caralhada De vezes os casos De gente convencida Que acha que já ganhou E acaba comemorando Antes e perde Ficando em segundo Pois muito bem Agora eu lhe apresento O fabuloso caso Que o animal Comemorou antes da hora E foi de primeiro Direto para o último Colocado Eita Logo no início Da corrida Esses Edis Parou muito na frente Parecendo que ele Foi atingido Por alguma espécie De vontade absurda De cagar Abrindo uma distância Enorme para o segundo Colocado Nossa Mas acaba muito Mas aí Mas aí já na última volta Ele ficou olhando Para os outros Com brilho nos olhos Já achando que tinha Ganho a corrida Só que ele deve ter Gastado toda a sua Barra de estamina E acabou perdendo O ritmo Ficando mais lento Que uma tartaruga A prenha e manca Caramba O cara foi mais Cacheado É Tentou dar um Kick no começo Deu certo Mas o fôlego Foi embora Como você ganha O animal Sim Sim Veado Como esse é um esporte Que se ganha muito dinheiro Os jogadores Constantemente Ficam se tacando no chão Como se fossem retardados Tentando enganar o juiz E o Neymar É um desses Que se taca no chão Por qualquer colchão Que uma atriz pornou na cama É como apesar de serem Sarados e musculosos Eles parecem ser tão frágeis Como a de uma velha Com osteoporose avançada Vale tudo para cravar falta Olha essa encenação Que isso CR7 Que isso Nossa Nossa Essa é feia Olhou Olhou Que cara de pau Pô CR7 Tem história Tem história Opa Deixa eu cair dentro Olha o pintal Nossa Caramba É muito sujo O cara O cara deve ter tido Uma paralisia cerebral Que isso cara É muita sujeira É muita sujeira Nossa Tem essa do Fernando Torres É fora Claridade também Tive que parar a música Porque essa cena É fortíssima Esse jogador Foi tão seriamente machucado Que não consegue Ficar nem em pé É uma dor tão forte Que ele não para de gritar Rola no chão Em sofrimento Mas afinal O que aconteceu? Ah Ele fraturou a orelha Esses jogadores São mais frágeis Que uma bola de sabão O que será que esses jogadores Têm na cabeça? E agora Isso mesmo é constrangedor Claro que não pode E aí Foi falta mano Mas olha isso 3, 4, 5 Foi falta Mas o cara Exagerou muito Tem o jogo da Costa Rica Que o Neymar Solta um pênalti também Só que aí o cara Toca nele Ao invés dele Parar a jogada E cair um pouco Não Ele se joga Ele se joga O juiz dá pênalti Olha o meu gole Fala não Então olha que uma canção Houve o toque Mas foi tão sacana Que eu vou tirar Mais um Mais um A gente sempre vê dois Se gostaram Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Esse aqui é o próximo O cara do pneu Esse aí né E aos centros do canal Ô louco Avestruzes Oxi Oxi Damn Caralho Essa já é parte Sim Todas vergonhas Dos esportes Esportes esses Que como já disse Nos trazem Muitas emoções E claro Também diversas Alegrias A cara Nesse super vídeo Veremos mais Daqueles momentos Estranhos Balotelli Nossa Nossa Tá correto Vamos começar No norte Gélido Que vídeo de tio Né Lá rola Uma maratuna Com uma caralhada De gente De patins No gelo Isso deve ser incrível Isso deve ser muito grave Mas pra dar um azar É 100 km Onde ocorre Essa maratona É sobre os lagos Congelados Que tem por lá Cara sério Isso deve ser muito tirado Mas pra cair Mas nessa edição Depois de horas e horas De corrida Faltando só 50 metros Para a linha de chegada Essa mulher Dá um sprint Dando tudo de se Abrindo uma larga vantagem É só continuar reto E ganhar a corrida Foi desigualdade A primeira Tragédia, Dona. Tragédia, cara. Poveu de pau duro. Se ela ganhasse assim, ia ser perfeito, né? Mas não foi, cara. Não, você não pode, não. Como é que pode? Como é que pode? Tamanho do braço da mulher. O ombro, né? Nossa, que espírito de porco mesmo, cara. É igual aquele do Balotelli, né? Tentando dar aquele golzinho direito. É. Não, não sou cagada, né? Ah, assim, na moral esporte... Além da maratona normal, existe também um outro tipo de maratona. Cara, acho que não pode, né? Não pode repetir, né? Que é a maratona andando. Só que geralmente rebolando assim é difícil de levar a série. Não é isso, é muito difícil levar a série. Parece que tá todo mundo apertado pra cagar. E foi isso que aconteceu. Na verdade, pro banheiro, né? Esse francês, coitado, devia estar com o urubu bicando o olhote dele já fazia um tempo. E ele acabou que se borrou todo no meio da corrida. Mano, não, cara. Mas que humilhante. Pior que ainda ficou deixando um rastro de fedor para quem vinha atrás dele. Até que ele não se aguentou e desabotou do cagado no chão. E pra piorar, ele ainda saiu em tudo que é jornal e ficou conhecido mundialmente como atleta cagão. Mas no final, ele conseguiu ser... Terminou em oitavo ainda. Um cara desse merece todo o nosso respeito. Mas temos que concordar que foi um dia de merda para ele. Esse cara já corrigiu isso mundial em 50 quilômetros, tá? Agora um esporte que sempre me amarrei foi o vôlei. Acho hipnotizante o imenso esforço que essas grandes atletas fazem para pegar as bolas. Lá vem, lá vem. Mulher, fica com vôlei, são gostosas. Uga, buga. Tô sabendo, vai. Ei, Alves, meu. Melhor jogador. Que realmente é de impressionar qualquer um. Spike! Alguro no pôr! Descima pôr! Hidduo Spike! Oh! Tô! 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 Nessa partida a bola iria cair para o lado de fora, mas a jogadora salvou com um chute. E as bocó do outro lado não viram e já saíram comemorando. E pode, e pode. Pode, tá? Porque foi fora. Pode porque foi fora. Tem umas antenas ali dizendo o limite, sabe? Uh! Voltou. Inteligente. O técnico, o técnico, o técnico devia estar muito puto, cara. Volta o jogo! Volta o jogo! As debilões de tudo perdidas, sem entender nada. Devia ter. Hã? O próximo caso também foi algo desse tipo. Como já vimos... Não pode rir. 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 Que goleza. Futebol de cego não pode rir, cara. A pior que ele deve ser melhor que o Alex. É a graça de... Muita sacanagem, cara. Sim! Mas a outra deu uma caranguejada que ninguém esperava. Ah não, mas é isso aí, mano. Como é que tu riu disso, cara? Não pode não, cara. Não, nem é. Nem que não pode, tá ligado? Não pode, mas não é engraçado. A piada. Eu não acho que o Korkut pode realmente acreditar. Não tô rindo não, cara. Eu vou pro inferno, cara. Eu vou pro inferno, cara. É o excelente do Korkut. Veja essa peça aqui. Não, ele não é pra rir, hein. Eu não tô aqui não, cara. Eu acho que o Korkut lembrou o Alisson muito mais engraçado que a mulher. Cara que o Korkut jogaram. Sempre gostei de assistir partidas de sinuca. É um esporte que requer da pessoa muita técnica, precisão e principalmente paciência. Nessa partida de um campeonato. Ele tava putado. Ele tava putado. E na sinuca, enquanto você não erra, você pode continuar jogando infinitamente. E o cara não errava. Tava metendo as bolas sem parar nos buracos sem errar nenhuma. Mostrando que seu taco era bem maior que o taco do Japoronga. Mas aí a maldição de comemorar antes da hora pegou ele. Vai botar a bola pra... Ah, vai... Ah, cara. Certeza que a bola branca vai entrar, véi. Opa. Lá ele. A branca ou a preta? As duas vão ser encaçapadas. Só que a branca aí, ó. A branca vai... A branca. A branca vai entrar. A branca vai entrar. A branca vai entrar. Perdeu. Tomou no buraco. Ficou achando que o taco dele era maior e perdeu a partida. Ah, mas aí... Jogou. Perdeu, mano. Mas vale um pequeno sapéter que um grande bobalhão. Tô bem, mano. Tô bem, mano. Tô bem. Não, pô, jogou bem. Nossa. Nossa. Na última volta nesse GP de moto, o primeiro colocado da corrida teve algum tipo de disfunção mental e esqueceu que tinha mais uma moto. Tinho. 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 Ela faz com a final lap dele... institute uma relação e outra coisa. Pansando. Cara, não sabe contar velho. Há horrorado com o meu agora. Agora o henrique dourado comemorando o gol nos chamar mesmo é o pedido. Não tem... não tem... corte, pô. Não tem som. Têm, pô, tem. Os caras estão sempre com o microfone, né? Tem que chorar mesmo, esse idiota. Acabou a sua carreira. É maravilhoso. Parece que ganha milhões, né? No grande tremio de Monaco, esse piloto estava a uma curva de vitória, mas parece que ele deu algum tipo de atraso mental, já que resolveu parar o carro para comemorar com a equipe a 15 metros da linha de chegada. Não, cara, não, velho, não. Não é possível, cara. Não, cadê? Cara, que um idiota, velho. Que imbecil. Que idiota, mano. O que o cara parou, né? O que ele parou para comemorar com a equipe dele? A justiça entre um e o outro. Primeiro e seguido. Ah, o cara que é idiota, velho. Cara idiota, velho, cara idiota, mano. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém e os meus filhos peludos estão sempre pançudos e felizes. Muito obrigado. Quem quiser também ajudar, todos os links estão na descrição. Eita, rapaz. Obrigado. Vou ficando por aqui. Até breve. Um... 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 Obrigado.